Música 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 Boas pessoal de aqui que eu falei em Portuga E hoje estou aqui com um colega meu Apresento-te ai E ai pessoal do Youtube Marlon ta na área Pessoal eu também queria dizer ai que eu fiz agora Uma parceria com o Minecraft Brás É um cara lá do Facebook Eu tenho bastantes inscritos e eu vou deixar o canal ai Da descrição para vocês verem lá e vou também deixar O canal do Marlon E eu vou deixar também O IP dos servers que eu estou É hg.manybr.com.br Dois pontinhos Onze mil até vinte e cinco mil Pronto Carra é F1 Vou dar barra kit viper Qual é o teu kit? O meu é box Hehe é box Vão matar todo mundo ai Nós temos que ganhar Não é possível Barra 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 Vipa Eu acho que era assim Não era Não era vibe É, clica com o botão direito na pena que aparecem todos os kits Eu sei, eu sei, mas se não, não tá todos os kits assim Não tá todos mesmo Ah, sim Então, a nossa estratégia, então, é pegar esses cocumelos e sair vazado no mundo, né? Sim, vamos mais ou menos pra que área, meu? Ah, cadê você? Aqui, ó Ah Vai começar em dez, cinco, quatro, três, dois, um, começou Ai, cadê você? Ah, eu tô te vendo, não, agora eu não tô vendo mais Meu, pega o cocumel, pega o cocumel, vai, 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 vai Eu não tô te vendo, cara Tô... Meu, onde é que tu estás? Tu tá muito lega aqui por mim Eu não tô lega, não Aqui, aqui, aqui Aqui, vamos, 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 vamos por aqui, ó Eu tô te a seguir Ah, há pessoas que vão vazê a torre, há pessoas que já vão vazê a torre Cogumelo, meu, nós não temos cogumelo nenhum, praticamente Eu só apanhei... Eu peguei, eu peguei Eu peguei três vermelhos e... Três marrons, quatro marrons Eu tô... Tô com cinco marrons e um monte vermelho Então vai, pega cogumelo que eu já vou começar a pegar madeira Tá... Nós fizemos tochas aqui pra o vídeo não ficar assim, a gravação não ficava tanto escura Aham... Sim Bora Ah, eu já tenho dezoito... Vinte cogumelo vermelho Cadê você? Ali, você... Não... Não, não é você... Prontos... Meu certo, temos que ir pra bastante longe daqui perto... Tá me a dar um bug... Que não quer correr, estás a ver aqui o bug... Quando tu carregas ali pra frente e não vai Aham... Sim Pronto Sai daqui, tchau velho Hihi... Ai, caralho... Não vai ficar assim tão longe, que eu não marquei lá o spawn Ah... Tá bom... Eu também não marquei, que eu sou... Pronto, isso aqui é tipo uma ravina, vamos pra aqui, ó Ah lá, eu tô vendo a ravina, mas deve ter um monte de gente lá, ó, Ricardo Não, não, a ravina é lá do spawn... É a que é a maior Oh... Não, não, não tem até, ó... Não é uma ravina, é tipo assim um pequeno buraco Eu tô... Tem player aqui perto, ó... Eu tô dando uma olhada aqui Tem player aí, pet... Faz... Eu vou ficar dando uma olhada aqui por cima, beleza? Ok... Enquanto isso eu vou já fazer aqui uma pequenita, vou apanhar quatro pedras e vou fazer duas espadas pra nós Eu tô dando uma olhada... Não tem ninguém... Pronto Opa, morreu um... Toma, 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 vem cá pra portugueses... Vem cá, vem cá... Toma Cadê? Aê? Tó, tó... Cê quer cocumela aí? Iaia, manda todos os cocumelas aí pra mim pra eu fazer sopa pra nós Faz... 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 Faz aí a irmãzinha aí, que eu tô com fome Vem cá, galinha Meu, não faz isso... Tô andando a... Tô andando a filar com galinha, meu Tô bulinando ela aqui Bora, bora Meu, deve estar escuro aqui porque eu tô sem tocha, deixa eu pegar aqui uma picareta de... Cadê? Eu tô... Ah, eu tenho voando Ah, ele morreu então Morreu já? Morre, morre ovelha... Não, eu não morri, tô matando uma ovelha aqui por nada Achei já ferro, um ferro Aqui os cogumelos no chão, ó Olha aqui, ó, cê não pegou não Olha, 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 olha Olha aí, olha aí, cê vai achar Boa, boa Vou fazer que... Eu tô com fome Faz uma sopa pra nós Pronto Aqui isto, aqui Vem cá Eu tô aqui de cima da montanha, sou um belo observador Caraca, tem gente lá no pântano, eu tô vendo? Hum Pronto Oh, que gostoso Pronto Ah Ah, não recupera a vida, eu tô com fome Pronto Ah, que gostoso Meu, vamos já procurar aqui Qualquer coisa de jeito, meu Vê lá, vê lá no outro lado assim da mina, ó Ah, tem gente aqui Tem gente? Tem, tem dois Vamos Deixa eu ver se... Tá vindo pra nós Ah lá Ah lá ele lá, pegando fogo Ah, tá vindo aqui Ah Tá vindo aí? Ah lá, ah lá ele lá Eu não vejo Ah lá Ah, tá fazendo torre, tá fazendo torre, não vais Mas eu pode ser... Oh, pera aí Eu vou lá Não, vai lá tu, vai lá tu, vai lá tu Eu vou lá, eu vou lá Tipo assim, tenta partir qualquer coisa e matar ele Boa Boa, eu vou até atacar, eu vou até atacar Eu vou até atacar, deixa eu matar, deixa eu matar Ai fogo meu, fogo, fogo Sai, sai fora, sai fora Fogo, 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 fogo é só pra... Matei, matei Boa Vem pra água, vem pra água, rápido Marlon Vem pra água Ah Rápido Ah, meu Bilal tá queimando Que cadeira, que cadeira Aí, eu tô com muita fome, cara Não, não, não importa mesmo, bora, bora Não vamos importar muito com a fome, vamos importar Eu não consigo correr, eu não consigo correr já Não fala lá Olha lá os caras a fazer torre ali Tem que ter muito cuidado aqui Bom, o que que... O que é esses caras a fazer torre? Ah, e é só pra lembrar hein, a minha primeira partida de Ranger Games Você quer que eu fico protegendo aqui em cima, é? Fica mais ou menos assim, olhar e essas coisas assim Tá, tá, tô aqui de olho Tem um cara que não para de pegar fogo ali Me deu mal Pronto Ah, eu... se só eu você sobrar, eu vou ganhar, viu? Porque aí é justo, você ia ganhar um monte de dinheiro Não, quem vai ganhar sou eu, hehehe Eu vou matar essa galinha Olha mais velho Ponto de ferro, no total, nós temos mais ou menos... É pá, vamos fazer tipo assim, metade, metade de ferro para cada um Estás a ver? Faça uma espada de ferro, parti uma outra espada de ferro Ah, para ficarmos... Beleza E depois quando spawnar lá, vamos logo... Olha, encontrei uma caverna O que é que eu vou ir? Sim, traz os índices todos estão aí em cima, cá para baixo Traz também algumas tochas Tem um ferro só Tem um ferro só Ah, que lego, meu Tá a matar muito lego, não sei porquê Eu... eu vou... eu vou aqui para cima Eu agora também comecei a um ter dois vídeos no meu canal por dia Ah, tem gente aqui Tá a te matar? Dois! Dois! Eu vou morrer! Não, 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 não podes morrer, meu Não podes morrer Eu estou a ver, eu estou a ver Olha lá Não, eles estão lutando Estão a lutar? Tem sopa, não tens? Ah, vai me matar, vai me matar, vai me matar, vai me matar Vai me matar Espera aí Ah, meu, eu não consigo te ajudar, sério Ah, está lá por tomo, está lá por tomo Eu... está ferro, meu Matei-o Matei-o, fu... Meu Deus, matei-o Cadê? Cadê? Vem, vamo lá Matei-o, um peitoral, pução Vai lá, vai lá, veste esse peitoral Eu bugou-o Olha que sorte, meu, um peitoral Boa Bora, vamos já partir isto daqui, partir isto Olha um ferrinho Apanha as coisas, está aqui para trás, meu Que... que é que... Você quer que eu faça o quê? Vamos descer lá para baixo e sair tampando isto daí? Não, 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 sair tampar não Porque depois, se não, sempre sair daqui, estás a ver? Que é para ir apanhar os baús lá do spawn Prontos Ah, sim Vai ter baú lá no spawn, né? Ih, eu com graças apanhei Uma espada de ferro Um peitoral Eu também quero uma Oh, eu não apanhei peitoral não Mas eu tinha peitoral? Tinha, ele estava invisível E a... Invisibilidade Uh... Aí sim Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá em baixo, rápido Calma aí, tá Só estava dando uma olhadinha aqui em cima Porque... Eu me puxou, eu estava aqui para se minerar Eu me puxou Vou dar também uma opção de visibilidade, estás a ver? Aí dá para matar eles, toma Cadê? Oh, que gostoso Uma vida, uma cerveza, sei lá como vocês chamam aí Eu estou jogando as vasilhas fora Não bebe, não bebe Não, não deita fora, guarda Olha ali mais rápido Eu vou dar até aqui uma... Cuidado, hein? Fica de olho aí, cuidado Olha aí uma picareta, vai também minerar aqui Ai meu, onde é que está? Está aqui uma crafting table Onde é que está? Ó, ferro aqui Tem ferro aqui Me dá uma picareta de pedra Espera aí, eu vou fazer aqui uma picareta de ferro para nós Para nós não, para ti, que eu já tenho uma Ai, eu não tenho nenhuma espada de ferro Ah... E agora? Prontos Vou meter isto aqui Cuidado Vou meter... Toma isto Vou meter aqui carvão, onde está o carvão, carvão Vou meter mesmo esta madeira aqui e agora vou meter estes ferros Prontos Fica de olho aí Ah, espera, eu vou deitar aqui alguns dentes que não é necessário para nós Já que está aqui muito escuro, se... Ah, será... Será que ela me bateu e partiu o peitoral dele? Eu acho que foi isso É, né, eu acho que deve ter quebrado Sopa, tem-me aqui alguma sopinha Para aqui, tu vais para aqui Ah, isto aqui já não vai ser mesmo preciso Hum... Aqui ó, consegui três ferros Boa, mete dentro da fornalha Dezesseis bússola, ele na volta matou muito a pessoa Eu tenho bastante cogumel, tenho trinta e dois mais vinte... Mais trinta e dois, não, trinta e dois mais vinte e nove Foste tu que levaste dano? Foste tu que levaste dano? Foste tu que levaste dano? Ah, me matando! Me matou! Não, 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 não vai conseguir matar, não vai conseguir matar, não vai conseguir matar, não vai, não vai, não vai, ah, não, não vai, toma, mata aí, ah, meu, não posso morrer, sério, eu vou ficar te expectando aqui, ok, fica aí a bugiar, graças, meu, olha quanta coisa que eu tinha, Eu já tenho sopa, muita sopa, olha aqui uma opção, olha quanta treina já, que gostoso, tipo assim, meu, eu vou ficar olhando aqui, ele chegou daqui, ó, ele veio daqui, então vou dar uma olhada pra cá pra você, fica aí, tipo assim, sim, a bugiar, ah, pronto, agora já posso fazer a tua minha arma do jogo sozinho, já que tu morrestes, São muito ruim mesmo, pronto, agora vou já, um peitoral, não, não, vou ter um capacete só, eu vou, eu vou lá, vir lá no spam se já tem baú, ok, mais um peitoral, um peitoral já, Vês, eu vou tentar matar, meu, sério, isso é, eles cheguem assim do nada, vão pra cima de nós, oh, cê quer matar um, cê quer matar um, cê quer matar um, Está bem, 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 vou tentar isto, assim, caraca, os meus cachorros não param de latir, é, é um bando de cachorro mesmo, De qual que é, cachorrada? Caraca, está vendo que eu estou gravando não? Pronto, pronto, vou lá dar um jeito neles, ok, o mesmo que está aí do seu micro, Ah, não, não vou deitar isto, ah, meu, eu estou demorando muito, meu, pronto, ok, 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 tudo certo, E aí, resolvi a parada deles, pronto, se eu gostar, vou já fazer uma botinha, aí vou pra cima deles, só falta a mesma calça. Tá, vou ver se eu acho alguma, vou ver se eu acho alguma, algum tipo de vila aqui por perto, porque no meu último Ranger Games, que eu joguei, eu morri, fui quarto a morrer, eu acho que eu fui quarto, tanto ruim que eu fui, Eu achei uma vila, e tinha um fluário, um peitoral, uma calça de ferro lá, ele me ajudou bastante a morrer. A morrer, né? Antes que tu falasse, eu me pedi-se a morrer. Ai, caraca, não é preciso... Meu, fala sério. Isso aqui tá muito perigoso mesmo. Pronto. É, eu acho que vai, eu vou ser quicado em 60 segundos, será que eu sou quicado se eu ficar voando aqui? Não. Ah, peraí, checkpoint tem um minuto. Hum, deixa eu te falar, já tem gente aqui perto do spawn. Eles fez uma torre, olha lá, ó. Ele tá aqui no spawn. Sim, sim, mas eu tive uma parte do meu set. Oh, meu... Ele não tem nada, ele tá apelado. Sim, mas eu sou um kit coisa, e depois me joguem cá embaixo e eu morro, estás a ver? E há um lá em cima que... Oh, meu, creeper não, meu. Te fala sério, creeper não. Ah, boa, não me tirou. Tá muito escuro aqui. Oh, o cara é full ferro aqui, ó. Ele tem uma jacuatilica. Ah, deve estar com um x-ray então. Ele tá aqui no spawn, e tem um aqui, ó. Oh, teve um que caiu do lugar bem alto e morreu. Ah, vai spawnar. Eu morri assim, eu morri. Ah, legal. Tem gente aqui, ó. Ih, não, o cara tá pegando tudo. O cara tá pegando tudo. Ah, mas peraí. O cara o que é que tem? O cara o que é que tem? Ele tá só sem o capacete de ferro. Mas tá com tudo diamante? Não, só... É tudo de ferro, mas não sei o que, parceiro. Ah, meu, eu tô aqui, todo baralhado. Não sei o que é que eu vou fazer. Sério, por quem conhece esse sintetiz aí... Ah lá, agora ele tá com a bota de diamante. Eu já já correu pra aí. Nem vou me importar fazer calça mesmo. Meu, sério. Sai, sai. Agora ele tá tentando matar um outro aqui. Meu nabu, corre. Tipo assim, o espalho fica pra ali. Oh, Ricardo. Não, onde você tá? Eu vou ir na caverna. Eu tô até pra cima. Aqui você. Ele tá com um botinho de ferro. Cuidado, ó. Não dá pra ver tu. Ah, tá. Então quer dizer que é sempre frente, né? Aham, vem reto. Aí vai ter esse zumbi, um creeper. Sai fora deles. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ixi, ele tá com a botinha e espalho de diamante. Ah, já vi, já vi, já vi. Olha aqui, ó. Pega pelas costas, ó. E tem um aqui fazendo torre. Já vi. Cuidado, cuidado. Pronto, já vi, já vi, já vi. Meu, o gajo não tava conseguindo bugar. Já foi, já vi. O gajo tá bugado pra caralho. O gajo vai morrer. Mata, 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 Ricardo. Mata, mata, mata. Meu, o gajo não dá pra morrer, por quê? Cuidado, ele tá tomando sopa pra caralho. Ah, meu, sério. Ah. Não acredito. Não dá pra correr por causa que eu tava sem, sem coisa. Ô, vê se alguém que fica lá, tira. Sabe, pra ninguém apanhar lá os íntegos. É. Só que ele começou a acontecer. Tem um cara que fez uma torre aqui e ele tá bem aqui em cima. Ele, ele, tá pegando, tá pegando. Tá pegando. Tá. Pegou uma porção de invisibilidade. Ah, peraí. Ah, não. Não, espera que ele fez outra torre. Ih, pegou uma bota de diamante. Ih, meu, vou direitinho que posso. Fica a ver se alguém venha. Ah, tem gente pegando. Tem gente pegando. Matou, matou. Vai matar, matou. Matou o cara de bota de diamante. Não, não matou ainda, não. Tá devido. Cuidado, que esse daí por ferro é mais perigoso. Tá com o mesmo que tu que eu. Meu, olha quantos reis que você tô dando. Eu tô vendo. Não morre, não morre, Ricardo. Eu tô torcendo por você. Ah, eu acho que dessa vez eu vou perder. Yep. Só tô com duas sopinhas. Ui, peraí. Corre, corre. Olha lá, eles tão... Não dá moral pra eles, não. Olha lá, ó. Fica... Ah, tem gente aí. Ah, morri. Ah, que raiva. Sério, meu. Tava muito complicado disto. Ah, mas tá de boa. Pelo menos vai se tentar, então. Não foi dessa vez. Ah, vamos tentar agora a seguir. Ah, pessoal. Vai haver um novo vídeo também no canal do Marlon. Que eu vou fazer agora mesmo com ele. É ele que vai começar a gravar, não sou eu. Vai tá lá no canal dele. Este aqui vai tá no meu. E... Então é isso. Fala aí qualquer coisa, Marlon. Falou, pessoal. Se inscreve aí no canal. Não esqueça de dar o like. Que ajuda pra caramba aqui na divulgação. E... É isso aí. Então, pessoal. Era mesmo isso só mesmo que eu queria mostrar. Tô com um pouco de lag, não sei porquê. E... Ah, já sei. É porque o Movie Maker tá onde? Tá a ver. E eu tô a editar vídeo. Mas não importa. Então é isso, pessoal. Se você tem que gostar do vídeo, hoje é a minha favorita. E fui. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.